Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora. E nesse vídeo eu quero falar para você de um livro que foi muito impactante para mim na época em que eu tive acesso a esse conhecimento e que eu observo agora todo aquele conteúdo que tem ali está mais atual do que nunca. É o livro do Peter Sench, A Quinta Disciplina, o Caderno de Campo. E esse livro trata essencialmente das chamadas organizações aprendentes. É exatamente o que ele chama de a quinta disciplina, a capacidade das organizações de aprenderem e evoluírem. Esse é um conceito que vem lá do pensamento sistêmico, da abordagem sistêmica, do pensamento complexo aplicado à administração de empresa, segundo o qual o todo é muito mais do que a mera soma das partes. E eu já falei disso em outros vídeos, deve estar em algum lugar aqui no canal, se você procurar você vai encontrar, porque eu falo muito disso. E a ideia central é que todos os aspectos dentro da organização influenciam o comportamento que emerge ali daquela interação entre todas as partes. Então ele apresenta aqui nesse livro toda uma estrutura de como você pode criar as condições para que a organização se torne uma organização que aprende, que evolui, que se adapta. E em cenários de incertezas, em cenários de economia retraída, desaquecida, mais do que nunca as empresas precisam se adaptar e aprender novas formas de enfrentar esses desafios. Não só de enfrentar os desafios, mas sobretudo aprender a identificar esses desafios, diagnosticar tudo aquilo que favorece e desfavorece a organização dentro daquele cenário. E nesse livro você vai encontrar informações e ferramentas completas para fazer uma grande análise organizacional, para ter uma ideia de radiografia mesmo da organização. E a partir dali construir toda uma estrutura para que a organização se torne uma dessas organizações aprendentes, uma organização que aprende, que evolui e que cresce. Então é uma dica de ouro para você, se você é consultor empresarial, se você pretende ser consultor empresarial. A quinta disciplina do Peter Senge está aqui, Caderno de Campo. Essa edição aqui não é das mais novas, tem outras edições mais novas, mas o livro é extremamente atual. E se você é estudante de administração ou pretende seguir essa carreira executiva, é um livro que não pode faltar na sua cabeceira, não é um livro para você ler de um fôlego só, não é um livro para você ler uma vez só. É um livro de cabeceira, é um livro de estudo, e é um livro que vai ampliar muito a sua visão de organização e construir essa ideia de pensamento complexo, de pensamento sistêmico, de visão sistêmica aplicada à administração. Então é um livro muito bom, teve grande impacto no meio empresarial, na administração de empresas e todo esse cenário de negócios, teve o foco muito influenciado a partir do lançamento desse livro do Peter Senge. Então eu te recomendo sim, ok? Então por hoje era isso, um grande abraço e até a próxima.